Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, pedimos a ti Já se levanta Um povo escolhido Uma geração nova Homens restaurados Que vão incendiar Os corações, é Já se escuta Um grito de guerra O clamor do Espírito Sobre a face da terra E os corações Vão se incendiar Nós vamos incendiar Incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Esse lugar Nós vamos incendiar Incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Já se levanta Um povo escolhido Uma geração nova Homens restaurados Que vão incendiar Os corações Já se escuta Um grito de guerra O clamor do Espírito Sobre a face da terra E os corações Vamos incendiar Nós vamos incendiar Nós vamos incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Esse lugar Nós vamos incendiar Nós vamos incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Nós vamos incendiar Incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Esse lugar Nós vamos incendiar Incendiar Com o fogo do Espírito Esse lugar Vamos incendiar Vamos incendiar Bem, eu estou completando 30 anos de carreira Com a música católica Mas, desde que eu me entendo por gente Desde a minha idade mais tenra A minha infância Eu sempre fui apaixonado Com música Lá para os meus 6 ou 7 anos Eu tinha duas certezas Que eu seria veterinário E que eu faria E que eu cantaria Que eu me dedicaria A música Porque eu era apaixonado Com cantar A minha família muito numerosa E muito animada Então, quando eu tinha um aniversário Eu, ao invés de ficar brincando Com meus primos Aquele tanto de primo Brincando durante o aniversário A festa Eu ficava junto com os adultos Cantando Cantando Seresta E eu tinha um problema de dicção Eu trocava algumas letras E isso também Era um pouco a alegria Ali dos meus tios Que falavam, né Como que ele É apaixonado com a música Então, desde criança Eu sempre Fui encantado com Com a música E aí, lógico Quando cheguei nos meus 12 anos Comecei a fazer aula de canto A aula de violão A aula de guitarra Montei a minha banda De rock Contemporâneo Das bandas que hoje temos Lá em Minas Gerais Como Skank Jota Quest Pato Fute Anastasia Essas bandas Também da minha época E eu também tinha A minha banda Que tocava nos Forroques Nas escolas Até que Nos meus 17 anos Também com envolvimento Com drogas Com Os problemas que eu tive Acabei Indo a um encontro E ali Eu tive as respostas Para os meus dilemas E acabei Entrando nessa linda caminhada Missionária De evangelização E hoje Completamos então 30 anos Que eu estou me dedicando A música católica Sempre Os que confiam No Senhor Revigoram Suas forças Suas forças Se renovam Eu posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Eu sei Os que confiam no Senhor Revigoram Suas forças Suas forças Se renovam Se renovam Posso até cair E vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Eu posso ir Mas como águia Como águia Eu posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Eu posso voar E subir Sem me cansar Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Vou voar Pois confio no Senhor Eu posso ir E não me cansar E não me cansar Eu posso ir O meu louvor e a minha adoração Recebe, ó Senhor, de todo o coração Aqui nesse lugar posso experimentar Tua força e Teu poder na minha vida Haja aqui em mim, aqui através de mim Eu quero receber a Tua graça, ó Senhor Haja aqui em mim, aqui através de mim Eu quero ser canal da Tua graça, ó Senhor Recebe o meu louvor e a minha adoração Recebe, ó Senhor, de todo o coração Aqui nesse lugar posso experimentar Tua força e Teu poder na minha vida Haja aqui em mim, aqui através de mim Eu quero receber a Tua graça, ó Senhor Haja aqui em mim, aqui através de mim Eu quero ser canal da Tua graça, ó Senhor Tua graça, ó Senhor Tua Burke e Teu poder na minha vida Oh, Senhor, haja aqui em mim, aqui através de mim, eu quero ser canal da Tua graça, oh, Senhor, haja aqui em mim, Senhor. Oh, Senhor, haja aqui em mim, eu quero ser canal da Tua graça, oh, Senhor, haja aqui em mim, Eu quero ser iluminada Como lâmpada para os meus pés e um farol pra minha estrada Quem te segue tem a vida Não anda na escuridão A luz que mais ilumina É a luz do coração Quem te segue tem a vida Não anda na escuridão A luz que mais ilumina É a luz do coração Ilumina a minha vida Ilumina o meu caminho Ilumina a minha alma Ilumina o meu destino Ilumina a minha vida Ilumina o meu caminho Ilumina a minha alma Ilumina o meu destino Oh, 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 oh Iluminada Como lâmpada Para os meus pés E um farol Pra minha estrada Quem disser que tem a vida Não anda na escuridão A luz que mais ilumina É a luz do coração Quem disser que tem a vida Não anda na escuridão A luz que mais ilumina É a luz do coração Ilumina minha vida Ilumina o meu caminho Ilumina minha alma Ilumina o meu destino Ilumina minha vida Ilumina o meu caminho Ilumina minha alma Ilumina o meu destino Ilumina a vida Ilumina o meu destino que hoje é o presidente da CNBB, Dom Valmor, é o arcebispo de Belo Horizonte. Naquela época, recém-chegado a Belo Horizonte, e eu, com a minha banda Nova Aliança, estávamos, coincidentemente, naquela época, tocando nos principais eventos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, quando Dom Valmor chegou a Belo Horizonte, ele nos encontrou em alguns eventos. E eu quis depois me apresentar. Por quê? Porque, justamente, eu estava migrando da Comunidade Nova Aliança para um tempo novo na minha vida, que eu ainda não sabia o que seria. E aí, o Dom Valmor, ao me receber, ele me ajudou no discernimento. Se eu iria para uma outra paróquia, se eu ia para uma outra comunidade. E o Dom Valmor olhou nos meus olhos e disse assim, por tudo que você já tem esses 15 anos de caminhada, pela sua história e o trabalho que você realiza, eu posso dizer que a sua base, a base da sua missão, Deus vai inspirar para você mesmo. Eu acho que você não tem que ir para uma outra comunidade ou para uma outra, se fixar em alguma outra paróquia, mas Deus vai te inspirar a base que vai dar sustentação ao seu trabalho missionário. E naquelas palavras, eu considero como palavras fundantes, nasceu a comunidade missionária de evangelização, comunidade católica, Mundo Novo, que tem a sede em Belo Horizonte. Música 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 Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quero libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Cura, cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Eu tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus A CIDADE NO BRASIL Eu posso ir além Eu sei que os meus limites posso superar Se eu semeio pouco, pouco colherei Mas se eu semeio muito, muito restará Eu posso ir além Além da caridade, além do perdão Na generosidade, além da compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a carta, o manto entregarei Se me ferirem de um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor Eu sei que o amor me faz muito além Eu posso ir além Eu posso ir além Eu sei que os meus limites posso superar Se eu semeio pouco, pouco colherei Mas se eu semeio muito, muito restará Eu posso ir além Além da caridade, além do perdão Além da caridade, além da compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a carta, o manto entregarei Se me ferirem de um lado Se me ferirem de um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor me faz muito além Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a carta, o manto entregarei Se me ferirem de um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei, eu sei que o amor me faz muito além Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a carta, o manto entregarei Se me ferirem de um lado Se me ferirem de um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor me faz muito além Eu posso ir 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 além Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Insistindo em dizer não Que orgulho é esse amigo O seu ódio, sua solidão Não o deixa ver o caminho Que conduz para a salvação E se perde por entre espinhos Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama toda hora Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama toda hora Dê ao menos uma resposta Dê ao menos uma resposta Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Insistindo em dizer não Que orgulho é esse amigo O seu ódio, sua solidão Não o deixa ver o caminho Que conduz para a salvação E se perde por entre espinhos E se perde por entre espinhos Que você procura Não o deixa ver o caminho 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 Ele o chama Não o deixa ver o caminho Até quando? É, sempre as pessoas perguntam, mas como que você consegue conciliar Esta quantidade de atividades ao mesmo tempo O seu trabalho missionário, viajando para fazer os shows, as palestras Os encontros de evangelização pelo Brasil afora O cuidado da comunidade que você é coordenador E que tem atividades todos os dias da semana O seu trabalho em Brasília como parlamentar, representante do povo de Minas Gerais E também das nossas causas, dos nossos princípios e valores cristãos E cuidar ainda da família e não deixar a peteca cair na família Realmente eu digo, é o amor O amor pela missão que Deus me confiou E esse amor me fez, assim como uma mãe que tem muitos filhos Me fez conseguir conciliar, acolher todas as facetas dessa missão Que eu considero como colunas de uma mesma missão A missão de restaurar vidas A missão de deixar minha casa por algum tempo Para ir ajudar outros filhos, de outros pais Que estão sofrendo nas drogas Primeiro Deus E o seu reino Depois Todas as coisas que Ele preparou pra mim Primeiro Deus E por acréscimo Tantas coisas Que Ele mesmo reservou pra mim Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Agora está aqui O que necessita A minha alma Ela encontra aqui Ela encontra aqui Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Agora está aqui O que necessita A minha alma Ela encontra aqui Primeiro Deus E o seu reino Depois Todas as coisas Que Ele preparou Pra mim Buscai O reino de Deus Em primeiro lugar E a sua justiça E todas as coisas O serão acrescentadas Sim Senhor Nós te buscamos Em primeiro lugar Para que todas as coisas Não sejam acrescentadas Não sejam acrescentadas Nós acreditamos Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Agora está aqui É O que necessita E o que necessita A minha alma Ela encontra em nächsten Ela encontra tudo o que eu preciso Agora está aqui O que necessita a minha alma Ela encontra aqui Primeiro Deus E o Seu Rei Depois Todas as coisas que Ele preparou pra mim O Seu Rei O Seu Rei Vou seguindo em frente o meu caminho Não há pedra nem espinhos Que me impeçam de chegar Eu já tenho todos os motivos Para não desanimar Pelas provas mais difíceis eu passei Desafios encontrei E o meu Deus estava lá O que tinha de enfrentar Eu enfrentei O deserto atravessei E Sua mão a me guiar Até aqui O Senhor O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor O Senhor me amparou E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez Por mim Eu não posso duvidar Muito mais Muito mais Ele fará Eu vou seguindo Eu vou seguindo em frente o meu caminho Não há pedras Não há pedras nem espinhos Que me impeçam de chegar Eu já tenho todos os motivos Para não desanimar Pelas provas mais difíceis eu passei Desafios encontrei Desafios encontrei E o meu Deus estava lá O que tinha de enfrentar Eu enfrentei O deserto atravessei E Sua mão a me guiar Até aqui Até aqui O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor me amparou E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez por mim Eu não posso duvidar Muito mais Ele fará Ele fará Bem, nesses 30 anos de missão Imagina quantas coisas eu pude viver Eu tive a alegria, o privilégio De poder cantar para Três Papas Imagina que na jornada mundial de 2000 O Jubileu da Juventude em Roma Eu não só cantei lá Como músico Mas também fui ministro da Eucaristia Na missa da Vigília com o Papa João Paulo II E a palavra do Papa João Paulo II Inspirou músicas Do meu repertório Como Civilização do Amor O Fogo do Espírito Foram através das palavras De proféticas Do Papa João Paulo II Depois em 2011 Pude ir a Madri novamente Sendo incluído Como músico da jornada Cantar para o Papa Bento XVI E depois em 2013 Para Três Milhões no Rio de Janeiro Com o Papa Francisco Na jornada do Brasil É um fato que Realmente vou guardar para sempre Essa oportunidade De ter estado pessoalmente Com esses três homens maravilhosos Os nossos papas E tantas outras coisas bonitas aconteceram E que inclusive Geraram a inspiração de músicas Que todos cantam Por exemplo a música Invocamos Invocamos o teu nome Que todo o Brasil conhece e canta Essa canção foi composta dentro de um avião Eu estava voltando da Bahia De um encontro Que eu ajudei a conduzir Em Vitória da Conquista E passei por Belo Horizonte A minha casa E na sexta-feira seguinte Viajaria para o Rio Grande do Sul Pousaria em Porto Alegre E depois ia de carro para Pelotas Para dar um encontro O fim de semana inteiro Seria só eu Ministrando todo o encontro Porém Quando eu cheguei da Bahia Eu cheguei com uma infecção Uma inflamação De garganta Nas articulações Muito grande E eu perdi a voz Completamente Mas completamente Eu tentei desmarcar o evento Lá do Rio Grande do Sul Mas eles não permitiram Porque já estavam Com mais de duas mil inscrições E então Eu tive que ir E eles até diziam Prefiro que você venha E não tenha voz E as pessoas vejam Por o motivo Que você não tenha voz Mas te enxerguem Do que nós temos que justificar Que você não pôde vir E eles vão ficar sem saber Qual era realmente A justificativa Isso aí até Me apertou o coração Porque eu peguei Aquele avião Como alguém Que aparentemente Ia fracassar Numa missão Porque como que eu ia fazer O show Como que eu ia conduzir As pregações Fazer Sexta noite Sábado e domingo O encontro Porém Depois de dez minutos Que o avião Tinha decolado Eu estava Encostado a cabeça Na janela do avião Só lágrima descendo Depois de dez minutos Eu pensei Não vai adiantar Nada eu ficar Me queixando Lamentando Chorando Aqui As minhas dores Isso não vai fazer O avião voltar E eu vou transformar O meu lamento Em louvor a Deus Até pousar E aí Veio o Salmo 145 Que diz assim Um dos seus versículos O Senhor se aproxima Daqueles que o invocam Daqueles que o invocam Com o coração sincero Afim de atender Os seus pedidos Ouvir os seus clamores E os curar Veio no meu coração Esse salmo Esse versículo E eu comecei a repeti-lo E de repente Eu estava cantando Dizendo Senhor Nós invocamos o teu nome O teu poder A tua presença Manifesta Nesse lugar Aí eu ponho a mão Na minha garganta Manifesta nesse lugar Manifesta nesse lugar O seu grande amor Que tudo pode curar E começou a vir a melodia Resumindo Quando o avião Pousou em Porto Alegre Essa música Estava toda pronta Mas na minha cabeça Porque eu não tinha ainda Eu não estava sem voz Quando o avião Bateu no chão Pousou no chão E eu falei Eu vou tentar cantar E minha voz voltou A minha voz foi recuperada Após aquele voo Como que um milagre Que Deus me deu Enquanto ele me inspirava Essa música Tão linda E aí As minhas dores Foram aliviadas E quando abriu a porta Do avião Veio aquele vento frio E eu senti no coração Que Deus dizia assim Olha o que eu fiz Na sua vida Durante esse voo Agora toda vez Que você cantar Com amor Com unção E os corações Estiverem abertos Você cantar essa canção Eu vou operar Prodígios Milagres E sinais E assim nasceu A música Invocamos Nunca cantei essa canção Nesses 15 anos Que ela foi composta Sem que Deus Cumprisse essa promessa Tocasse os corações Das pessoas E operasse Prodígios Milagres E sinais São algumas Das histórias Bonitas Que marcaram A minha trajetória Nesses 30 anos De missão Na vocação De servir Através Da música Que Deus Inspirou Meu coração Invocamos 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 o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta Senhor o teu poder, manifesta Senhor a tua força, manifesta Senhor nesse lugar. O teu grande amor que tudo pode curar, manifesta Senhor o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais, manifesta Senhor nesse lugar. O teu grande amor que tudo pode curar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder. Invocamos o teu nome, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta Senhor, manifesta Senhor, manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor, manifesta Senhor, manifesta Senhor nesse lugar. O teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta Senhor, manifesta Senhor o teu poder. Com prodígios, milagres, 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 sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta Senhor, manifesta Senhor nesse lugar. O teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta Senhor, manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor o teu poder. O teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor a tua força. Manifesta Senhor o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta Senhor o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor o teu poder. Manifesta Senhor o teu poder. O teu grande amor que tudo pode curar. Amém. Deus está derramando nesse lugar Águas que irão purificar E eu quero mergulhar em Tuas águas Eu sei se essa torrente me alcança A minha vida transformará Transborda em mim, Senhor A Tua água viva Espírito Santo Vem sobre esse lugar Inunda meu coração Aviva a minha alma Vem com o rio E lava o que tem pra lavar Vem Santo Espírito Sobre esse lugar Deus está derramando nesse lugar Águas que irão purificar Eu quero mergulhar em Tuas águas Eu sei se essa torrente me alcança A minha vida transformará Transborda em mim, Senhor A Tua água viva Vem com o rio Espírito Santo Vem com o rio E lava o rio E lava o rio E lava o que tem pra lavar Vem com o rio Vem com o rio Vem com o rio E lava o rio E lava o rio E lava o que tem pra lavar Vem Santo Espírito Sobre esse lugar Sobre esse lugar Sobre esse lugar Sobre esse lugar CIVILIZAÇÃO DO AMOR CIVILIZAÇÃO DO AMOR APRESENTAR JESUS AO MUNDO MOSTRAR A FACE DO SENHOR DIZER QUE ELE É PURO AMOR E TUDO PODE RENOVAR E ENTÃO NO ROSTO SOFRIDO A FELICIDADE HAVERÁ HAVERÁ COMUNHÃO DE TODOS NO MESMO ESPÍRITO E A PAZ ACONTECERÁ CIVILIZAÇÃO DO AMOR CIVILIZAÇÃO DO AMOR CIVILIZAÇÃO DO AMOR CIVILIZAÇÃO CIVILIZAÇÃO DO AMOR 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 SAMURO CIVILIZAÇÃO DO AMOR CIVILIZAÇÃO DO AMOR CHILIZAÇÃO DO AMOR Haverá, haverá comunhão de todos O mesmo Espírito e a paz acontecerá Oh, 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 civilização do amor Oh, 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 civilização do amor Eu quero sentir Tua presença Eu quero sentir Teu amor Eu quero sentir alegria A paz no meu interior Tu sabes o que eu estou sentindo Conheces os meus pensamentos Tu sabes o que eu preciso E sei que Tu podes me dar Por isso estou aqui Por isso eu vim aqui Pra colocar minha vida em Tuas mãos Por isso estou aqui Por isso eu vim aqui Pra receber a Tua bênção Prepara o meu coração Eu quero sentir Tua presença Eu quero sentir Teu amor Eu quero sentir alegria A paz no meu interior Tu sabes o que eu estou sentindo Conheces os meus pensamentos Tu sabes o que eu preciso E sei que Tu podes me dar Por isso estou aqui Por isso eu vim aqui Pra colocar minha vida em Tuas mãos Por isso estou aqui Por isso eu vim aqui Pra receber a Tua bênção Prepara o meu coração Prepara o meu coração Prepara o meu coração Por isso estou aqui Por isso eu vim aqui Pra colocar minha vida em Tuas mãos Por isso eu estou aqui Por isso eu vim aqui Por isso eu vim aqui Pra receber a Tua bênção Prepara o meu coração Prepara o meu coração Pra receber a Tua bênção Prepara o meu coração Coração Quando as pessoas perguntam assim Como que você compõe tantas músicas Como que você compõe tantas músicas E eu digo assim Eu não teria uma facilidade humana De escrever músicas por encomenda Por exemplo Faça uma música sobre São José Ou uma música sobre o Sagrado Coração Eu não teria essa facilidade Porém eu tenho uma sensibilidade E uma facilidade De ao meditar a Palavra de Deus Que eu tanto amo De ter aqui as respostas de Deus Então a mensagem que eu quero deixar É que as canções que Deus me inspirou A maioria delas Foi respostas que eu tive de Deus Através da Sua Sagrada Escritura E Deus Ele tem realmente Uma resposta Para cada situação Da nossa vida Por isso que tem aquela música minha Eu tomo posse Da bênção de hoje Porque as vezes A bênção que eu preciso hoje É a bênção de alegria Quando eu estou triste Ou é a bênção de paz Nos dias que eu estou aflito Ou é a bênção de coragem Ânimo Quando eu estou desanimado É a bênção de perdão Quando eu estou magoado Todas as nossas realidades Elas podem ser alcançadas Por uma bênção de Deus Não existe Para nós Como diz São Paulo Um caso perdido O nosso passado Os nossos pecados Eles não são uma sentença Para a nossa vida futura Não Eles são uma lição De vida Para crescermos Para amadurecermos E a mensagem Que eu quero deixar Todas as nossas situações Pelas quais nós passamos As boas E as más Sempre Deus está vendo E Ele está Nos preparando Uma bênção Ele pode responder Todas as nossas dúvidas E Ele pode abrir Todas as portas Diante de nós É só nós Olharmos para o céu E dizermos ao Senhor Senhor Se o Senhor Se o Senhor quer me abençoar E sabe o que eu preciso Eu tomo posse Da bênção De hoje Sei que o inimigo Insiste Em roubar Matar E destruir Me dizendo A dor constante Que tenho razões Para desistir Mas Jesus tem vida plena Ele trouxe vida para mim Me revela coisas lindas Mil motivos para ser feliz É Vida plena Sinto paz e alegria Sinto paz e alegria Vida plena Agradeço todo dia Vida plena Eu contemplo as maravilhas Vida plena Reconheço tudo o que Deus fez por mim Sei que o inimigo Insiste Em roubar Matar E destruir Me dizendo A todo instante Que tenho razões Para desistir Mas Jesus tem vida plena Ele trouxe vida para mim Me revela coisas lindas Mil motivos para ser feliz Yeah Vida plena Sinto paz e alegria Vida plena Vida plena Agradeço todo dia Vida plena Eu contemplo as maravilhas Vida plena Reconheço tudo o que Deus fez por mim Vida plena 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 Reconheço tudo o que Deus fez por mim Legenda Adriana Zanotto